Fala, rapaziada! Tudo bem com vocês? Murilo de Anete aqui da MG Minis, começando mais um vídeo aqui da minha casa, da minha sala. Olha que legal a minha casa. Infelizmente, isso aqui é um espelho, né? E aí vocês conseguem ver toda a minha bagunça ali, ó, aqui em cima. Minha esposa já pediu pra eu tirar essas miniaturas aqui. Ela falou, você precisa de um espaço maior porque não tá cabendo. Inclusive, nossas últimas nem tão aqui. Mas, enfim, o seguinte, tamo começando esse vídeo aqui nos últimos dias. Quem acompanha aqui o canal diariamente sabe que eu fui num encontro de colecionadores aqui nos Estados Unidos. Pra quem ainda não assistiu, tá aqui o card. Senta lá e assista, né? O vídeo do encontro, bem bacana. E aí agora, já é tradicional. Depois que eu vou nesses encontros, fazer um vídeo mostrando pra vocês o que eu comprei nesses encontros. E tinha miniatura boa, tinha miniatura barata. E eu vou dar alguns exemplos aqui que vocês vão ficar loucos. Então faz o seguinte, sempre dando o botão do curtir aí pra ajudar o nosso canal. Se inscreva se não é inscrito. Tenha certeza que você ainda é inscrito. Porque se você não assiste o canal por muito tempo, o YouTube, infelizmente, te desescreve. Roda a vinheta. Vamos pro vídeo. Todo dia, às 8h15 da noite. Rapaziada, tá uma zona isso aqui, mas eu tô arrumando. Isso aqui é uma caixa que eu comprei lotada. Lotada, lotada, lotada. Já vemos uns cuti-cuti bons ali. Paguei barato, vou falar pra vocês. Comprei isso aqui também, mas isso aqui eu vou fazer um vídeo exclusivo disso aqui. Minha casa ainda tá... Quem acompanhou o vídeo da semana passada que eu enchi a casa de miniaturas, ainda está com problemas. Ainda está espalhada alguma coisa. Enfim, deixa eu vir aqui. Ali, ó, todas aquelas sacolas... Aquela caixa preta não. Mas todas aquelas sacolas eu comprei. Todas essas sacolas aqui eu comprei também. E é isso. Miniatura pra tudo quanto é lado. Miniatura pra tudo quanto é lado. Minha esposa vai adorar esse vídeo. Mas eu coloquei esta toalha na mesa de jantar. Tem até uma... Aquela poltrona tá ali porque ela ainda não consigo voltar pro lugar de origem dela porque... Um problema aí. Mas enfim, acho que quem acompanha aqui sabe. Coloquei o pano. E vou espalhar tudo aqui e vamos falar. Bom, então vamos lá. Enchemos a mesa, hein? Enchemos a mesa. Vamos dar uma sapiada aí. Também preciso contar quantas eu comprei só pro controle. Começar pelo começo. Bom, isso aqui tava baratinho lá. Gesser, fusquinha. Não tem como deixar, né, gente? Então, isso aqui é meio que repetido. Quero mostrar as de baixo. Isso aqui é uma coisa que o valor não para de subir. Que é o fusquinha terrante, pra quem não sabe. Ela tá ali, ó. It's hard to find. É difícil de achar, ó. Tá vendo ali embaixo do carrinho, ó? It's hard to find. Então, esse aqui é o terrante. Que ano que foi isso aqui? 2013. 2013 pra 14. Então, achei aí alguns. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Mesmo tiozinho. Era pra ser oito, né? Mas deve estar outro perdido aí. Tira aqui de cima essas coisas. Ah, ah, ah. Olha o que já apareceu aqui, ó. Os Cucombi também. Achando o precinho, leva. E a nova Cucombi que eu estava procurando, né? Do Lanterna. Pra quem não conhecia ainda. Nessa coleção Hot Wheels Prime. Ainda não abrimos aqui no canal. Vamos abrir em breve. Mas essa é a coleção. E eu estava atrás da Cucombi. Quem não estava, né? Mas enfim. Achamos aí, precinho top. Esse Hot Wheels aqui, AMG, também é do... Perto de quando eu comecei a colecionar, 2006. Foi uma das minhas primeiras miniaturas também. Muito louca essa miniatura. First Edition. Vamos lá. É... Ferrari, Bugatti, Ferrari. Mercedes top. Ferrari, Ferrari. Tudo isso aqui lá naquele balaião de um dólar. Que eu mostrei no vídeo. Os Twin Mill, né? Que eu comecei a colecionar. Mais Ferrari. Ah, o oitavo aqui. Fusqueta. O Jaguar, né? Já falei pra quem acompanha esse canal sabe. Que é uma das minhas primeiras miniaturas. Vou ver se eu comecei a colecionar ele também. Pequizinho também comprei. Acredite ou não. Eu comprei pelo Jaguar e não pelo Fusquinha. Vamos ver. Mail in. Esse Camaro aqui, pra quem não sabe, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse Camaro aqui é Mail in. Ou seja, você mandava por correio as cartelas. E um pagamento pra Mattel, eles te mandavam. Então, isso aqui é de 2006. Vamos lá. É Z4 também. Não conhecia essa. Esse guincho da Hot Wheels é muito louco. Helicóptero da Polícia. Ferrari 512. Fusquinha, Porsche, Cherokee Matchbox. Lá troca. Mais Ferrari. Fusqueta Angry Birds. Angry Birds. Minha esposa, quando eu tô com cabelo grande, ela me chama de Angry Birds. Será que é porque ela me acha narigudo e o cabelo assim? Mas enfim, vamos lá. Porschezinha. Pra quem não sabe, essa daqui é exclusiva a Mercados Kruger USA. Essa daqui não chegou no Brasil. Então, vale uma graninha. Continua aqui. Camaro, 53 anos. Ferrari. Lá troca, lá troca. Outro Twin 1000 pra coleção. As Terranti aqui. Pra quem não sabe também, isso aqui é Terranti. Tá lá o símbolo. Isso aqui é Terranti. Cartela curta e cartela alta. Cucombi também tá valendo uma graninha agora. Vamos ver aqui mais aqui. Ah, isso aqui. Vários RLC. Cara, eu tô numa pilha de coleção. Olha essa miniatura. Que absurdo. Olha isso aqui, esse dodião. RLC. Limitado, holografado. Apenas 10 mil. De 2001, cara. Linda essa miniatura. Eu tô meio pilhado de pegar essas miniaturas. Tipo assim, ó. Aí está o Truck. Que lindo. Também, ó. Limitado em 10.500. Essas miniaturas aqui, ó. Essa. Essa aqui, ó. O bifocal. Whip Creamer. Que mais que eu tenho aqui, ó. Essas aqui, ó. Ó. O Fusca. Heavy Weevil. Esse Much Mobile. Esse aqui é um Mustang de convenção. Bem raro também. Não é esse que eu tô falando. Mas, enfim. O Maverick. Eu tô meio que pilhado de colecionar essas miniaturas da Hot Wheels. Que fizeram a história da Hot Wheels, né. Põe isso aqui. Que louco, cara. E hoje em dia, tipo, a gente nem dá tanto valor, né. Mas, meu. Espero que o meu esposo não assista esse vídeo. Porque eu arregacei de comprar, hein. Olha. Já tiveram encontros piores, né. Fusquinha aqui, Super Chrome. Né. As duas variações. Porschezinha. Essa Porsche existe em algumas variações. Existe ela rosa. Rosa com roda prata. Rosa com roda dourada. Essa prata. Existe uma dourada igual a essa aqui. Que é super raro. Que eu também não tenho. Vale uma grana. Mas, enfim. Vamos lá. Festival de balão. Antigamente, eles faziam Hot Wheels exclusivo de tanta coisa, ó. Até o Festival de Balão da Carolina do Norte. O Carolina do Norte. Estarei aí em breve. Ah, isso aqui. Cara, eu não sei se isso aqui é variação. Eu acho que não. Eu acho que isso aqui é customizado. Mas, não tem nenhum indício que foi aberto. Nenhum, ó. Nenhum. Nenhum indício. O negócio tá 100% perfeito. Não foi cortado ou não nada. Mas, olha essas rodas. Então, tipo assim. Essa miniatura é quadrangulada. Aqui, né. Tem uns decais. E não é essa roda. Eu tentei olhar aqui, ó. O negócio não foi aberto. Se isso aqui é customizado. O cara fez muito bem feito. Muito bem feito. Porque não tem nada de cola, véi. Eu achei muito louco. Ele me vendeu por 5 dólares. Se for variação, é de graça. Mas, eu acho que não é não. Vamos aqui continuar, vai. Vídeo longo, hein. Ferrarizinha Matchbox. Louca demais. Vários. Ó. Paguei 3 pilas nisso aqui. Ó. Ele fala 15 falas. Ataca, ataca. E olha que louco. Isso aqui é de 2... É de 98, ó. E ainda funciona, filha. Pensa que massa. Ali tem um 18, que eu não vou abrir. Eu vou fazer um vídeo especial dele. E ali tem um... Eu acho que é um 18 também, mas é um pouquinho maior. Porsche Collectibles, né. Caixinha de acrílico. Pra quem não conhecia também. Super detalhada. Pneuzinho de borracha, Boxster. Isso aqui é dos anos 90, cara. Vamos ver se eu tô certo. 98, ó. Essa aqui também, a Hot Wheels fazia. Chamava Oil Can, né. Que falaram que era tipo uma lata de óleo. Kombizinha. Pump Service Shell. Essa daqui foi de... Dos anos 2003. Lacradinha. Vamos ver. Isso aqui do Natal. Olha como tinha umas embalagens bacanas no passado, velho. Drag Bus nova aí, né. Da Monster Trucks. Hot Wheels 100% da Airy Delivery. Da Munais. Quer dizer, tem outro da Munais. Esse eu acho que eu comprei alguns. Ah, tá aqui, ó. Aqui, ó. Olha que louco esse da Munais. Hot Wheels 100% também. Nem existe mais. Enfim. Esse carrinho eu falei no vídeo que, né. Eu não conhecia. Todo dia eu aprendo coisa nova aqui com esse canal. Louco. Ah, olha essa série do Garfield. Olha esses carrinhos do Garfield, cara. Tem até um fusquinho, ó. O caminhãozinho da lasanha. Lasanha congelada. Ó, o Garfield da NASA. Do foguete. Olha esse aqui de caminhão de sorvete, cara. É uma bicicleta do Garfield. Aí aqui tem o Garfield no pônei, sei lá. E olha aqui o Garfield. Da RTL. Num fusqueta, cara. Olha que raridade, né. Eu já conheci esse fusqueta do Piu Piu. É isso aqui de que ano que é? 1990, cara. Do ano que eu nasci. E ó, perfeito estado as cartelas. Perfeito. Isso aqui vale uma grana. Aí tem outro aqui dos Smurfs. Ó, fusqueta também da RTL. Só que é Smurfette aqui. Vinha até escrito Smurfette. Vocês sabiam que o meu apelido na escola, lá nos meus 13, 14 anos, era Smurf? Editor, põe meu cabelo azul aí. Pois é. Imagine eu de cabelo azul. Meu apelido era porque eu fui pra um carnaval. E aí, quando eu voltei do feriado de carnaval da escola, eu tava com o cabelo azul. Minha avó descoloriu meu cabelo e pintou de azul. E aí eu fiquei de cabelo azul, tipo, meu, uns 3, 4 meses, né? Até descolorir, ficou verde, depois ficou amarelo, depois ficou até... Demorou uns 2 anos pra recuperar. Não recomendo que vocês façam em casa, mas... Aconteceu, né? Vamos continuar aqui que é o que importa. Então vamos lá. O pessoal ficava pedindo cadete lá no Tik Tok. Cadete, cadete, cadete. Tá aqui o cadetão. Cadete da polícia Matchbox, antigo isso aqui também. Matchbox Toy Fair. Evento da Matchbox 2004. Pré Toy Fair, ó. Não era nem da Toy Fair, era da pé. Era tipo assim, os caras faziam esquenta e fizeram a miniatura. Antigamente era fácil, né? Essa miniatura... Não, essa daqui, essa daqui e essa daqui. Eu não posso falar pra vocês agora o que aconteceu com elas três. Mas vai ter um vídeo. Olha que louco essa F100 aqui, ó. Da Shell Matchbox. Esse negócio do Batman aqui, com essa miniatura exclusiva do Batman, muito louco. Olha o pack do Legend, né? Do Larry Wood. Ainda vou levar esse canal lá na garagem do Larry Wood. Se Deus quiser. Packzinho aqui da Harley Davidson. Matchbox também, dos anos 90. Ali outra de lançamento de foguete. Vamos ver. Comprei bastante T1, né? Meu, os caras viram pra mim e falaram T1, 10 dólares. O cara queria 12, né? As da Cone e as da Porsche. Daí ele falou assim, ó. Leva tudo que eu te faço 10. Mas eu falei, é meu. Só que é win-win, né? Ou seja, ganha, ganha. Não perde. Skookomb aqui da M2. Comprei lá no encontro. Tiozinho lá. Knight Rider. Também comprei esse Chasezinho aqui. Do Mercury. Outro Holiday Rods, né? Série de Natal que eles faziam. Olha esse Dodge, velho. Que lindo. Vamos lá. Mais M2 ali da Coca. M2, M2. Jadinha aqui, ó. Jadinha. Mais M2. E esse Muscle Machine. Pra quem conhecia a Muscle Machine, a gente já falou algumas vezes aqui no canal. A Muscle Machine foi a marca que fundou a M2, pra quem não sabia, né? Eventualmente, a Muscle Machine foi vendida para a Maisto, né? E a M2 continuou de forma independente. Essa daqui, com licenciamento Edelbrock. Edelbrock Performance. Alguma coisa de Greenlight. Então, ó. Nos precinho top, né? Aí vemos para os Johnny, que foi onde eu arregacei. Olha isso aqui, ó. Johnny do Back to the Future. De Volta para o Futuro. De Lorien. Top. Infelizmente, não tem mais licenciamentos, não. Vocês podem ter certeza que a gente já pronta algumas coisas. Fusquinha, combizinha, Mystery Machine da Johnny. Que dá a paula da Hot Wheels. Tá no tamanho, na escala, no pneuzinho de borracha. Top essa daqui. Cartoon Network. Packzinho, cara. Ó, lucro infinito. Isso aqui foi o achado, né? Pack do Toy Story 2. Eu paguei três doleta, né? Quem estava no encontro viu comigo. Eu estava gravando quando eu achei isso aqui. Isso aqui eu dei uma pesquisada no eBay. Vale mais ou menos 25 dólares, né? Que já são aí 150 reais. Só que isso aqui no Brasil, cara. Pode falar em 300 pau. É assim, fácil. Fácil. Título do vídeo, hein? Paguei 15 reais, vale 300. Porque são miniaturas raras, né? É que na verdade isso aqui é raro mesmo. E gente, o cara compra 25 dólares do eBay. Mais frete, mais tudo. Tem custo pra chegar no Brasil, né? Imposto e tudo mais. São miniaturas top. Isso aqui foi um achado. Eu estava gravando. Na época era exclusivo Target, né? Como exemplo. Tem várias miniaturas aqui que são exclusivos. Um exemplo. Aquele aqui, ó. Exclusivo Kruger, né? Ah, mas tá falando em algum lugar que é Kruger? Não. Eu tô falando pra vocês porque eu sei que é Kruger isso aqui. Mas, um exemplo. Isso aqui é desse ano aqui, ó. 2018. Né? 2017, 2018. Então já passou alguns anos. Aquele ali, quantos anos já não passou? Né? Cadê? Aqui vira ao contrário. Anos 2000, ó. 2000. Então, meu. Eu tenho certeza que em 2000 isso aqui devia ser uns 5 a 10 dólares. E o cara vendendo a 3 depois de 22 anos? Estourei o norte nisso aqui, né? Vamos lá. Agora, isso aqui não é tipo assim. Isso aqui é legal? É legal. Mas você paga 10, 15 dólares nos encontros quando acha. Porque isso aqui não é faixa. E aí vale 20, tá ligado? Então, tipo assim. Você tem um lucro? Tem. Mas não é um lucro comparado maçã com maçã com aquilo ali, né? Vamos lá aqui. Um monte de Johnny. Carros clássicos. Os Daytona. Os Barracuda. Isso aqui é uma picape, cara. Do Spider-Man. Quem conhecia? Senta os comentários aí nas minutagens do que vocês conheciam ou não. Olha que linda essa picape do... Spider-Man, cara. Raríssimo isso aqui. Volkswagen. Camaro. Esse Camaro eu não tinha visto. Não conhecia também. Big Daddy. Ó. Big Daddy. Muito louco essa miniatura. Muito louco. Não conhecia. Meu, tem muita coisa. Ó os Johnny Militar. Olha os detalhes que já tinha esses Johnny Militar nessa época, né? Isso aqui são todas miniaturas dos anos... Sei lá. Dois mil. Podemos até ver. Olha o que é isso aqui. Ó, na época era cinco e noventa e nove na Roblob. Hoje um Johnny Light na Roblob é dez, doze. Roblob é cara, bicho. Ainda existe. Uma das próximas a falir. Não tem... Não tem... Ah, dois mil e três, ó. É que é a coleção completa. Ó esse Noma de cromada aqui, que louco. Mamás. Bahama Mamás. Picapzona. Dojão. Vários dojão. Ó as miniaturas do Kiss. Também não tem mais licenciamento do Kiss, senão... Vocês estão ligados que a gente ia... Colocar um Exclusive. Ó aqui, ó. Falando em Carmanguia... Quem conhecia esse Carmanguia MG Minis aqui, ó. Olha eu aí. Nós. Nunca tinha mostrado em vídeo, né? Mas mostrando aí a primeira vez pra vocês. Esse carro aqui, de verdade, vai estar lá no salão da iCast. E aqui, ó. Uma curiosidade dessa miniatura. Que tá vendo esse cenário aqui atrás. É a estação de trem de Campinas. Né? Então, o pessoal aí de Campinas... Quem é de Campinas? Sente comentar aí quem é de Campinas. Isso aqui é... Essa foto foi tirada lá na extração de trem de Campinas. E agora a gente tem um Johnny Lightning. MG Minis Exclusive. E esse carro real, ele tá em Campinas. Ele é de Campinas, né? Aqui, continuando. Fusquinha do táxi. Rio de Janeiro. Miniatura muito antiga. Ó. Beetle. Táxi. Rio. Né? Essa daqui também é de... 2004. Top essa miniatura táxi. Bem legal essa miniatura. Ó. Mopar Muscle. Ou essa combinha da Surf Rods. Então, eu achei muita coisa, né, cara? Vou dar uma contada aqui só pra saber quantas eu achei. E eu falo pra vocês em um instante. Enchei uma mesa, hein? Ah, e tem aquele Ford Focus, um 18 que eu já mostrei. Que eu vou abrir pra vocês, se vocês fizerem. E eu achei alguns White Line. O que que é os White Line? São as raridades da Johnny Lightning, né? Que é a versão, assim, um exemplo. Essa aqui tem os detalhes branco. Embaixo branco. Essa aqui embaixo branco. Interior branco. Esse aqui, ó. White Line dos Simpsons, né? Uma parte de baixo branco. Pneu branco. Interior branco. Então, é o raro, né? E uma Toyora. Essa daqui eu acho que eu não tinha. Na minha coleção. Vou até mostrar pra vocês. Minha coleção de Toyora. Minha casa tá uma zona, por favor, não reparem. Minha coleção de Toyora. Quem assistiu o vídeo aqui da minha casa zoneado, tá ali, ó. Tá melhorando já. Mas vamos falar aqui da Toyora, né? Vamos abrir aqui, ó. Quero mostrar pra vocês as minhas Toyora. Ó. E aqui as minhas. Algumas, né? Eu tenho algumas que tá lacrada ainda. Essa aqui é White Line. Essa aqui eu acho que eu não tenho. White Line eu tenho essa daqui. Né? As duas, a Normal e a Chase. A de cima ali é a Normal e a Chase. Essa daqui é Chase também. Essa aqui é White Line. Essa daqui é uma das mais loucas que tem. Tá escura, hein? Mas essa é a 50 anos comemorativa da Johnny. Essas daqui duas são da Indonésia. Exclusivo dos Indonésia. Louco, né? Mais uma pra coleção. E é isso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, senta o comentário. Dedo do botão de curtir. O que vocês querem ver nesse canal? Batemos aqui. Não sei como vocês estão assistindo. Mas pelo menos agora em fevereiro de 2022. Batemos 30 mil inscritos aqui no canal. E espero que seja só o começo de muitos. Muitas pessoas novas aqui. Todos vocês são bem-vindos. Obrigado também ao YouTube que tá nos recomendando. Recebi uma notificação que o YouTube está nos recomendando. Então, tamo junto. YouTube é nóis. Vejo vocês lá no salão. Salão da Icash, pra quem não sabe. É a convenção de carros e miniaturas do Brasil. 17 a 20 de março, lá no Hotel Transamérica. 17 é um evento fechado pra quem já adquiriu os tickets VIP. 18 é o jantar de gala. 19 e 20 é a nossa festa. Miniatura exclusiva. Eu estarei lá. Muita gente, muitos colecionadores também vão estar lá. Se você não sabe o que é o Salão da Icash, teve a primeira edição em 2019. Vou deixar o card aqui pra você assistir. É isso. Um abraço a todos. E eu volto amanhã, às oitinhos da noite. Tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.